Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas ações que mais tiveram compras esta semana? Começando pelo índice Bovespa, destaque para BIF3, seguido de CL3, CVCB3, B3SA3, Ciri3, CRFB3, NTCO3, Mult3, SBSP3 e EG3. Dentre os maus, destaque para BIF3, CL3, CVCB3, Mio3, ODPV3, Ciri3, SMLS3, Mult3, BRPR3 e ANIM3. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compras esta semana. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos!